MÚSICA MÚSICA Acho que a gente tem se preparado muito e a nossa equipe é muito focada, sabe que tem ainda muitas rodadas pela frente, que a gente precisa fazer o nosso trabalho. E claro que se a gente conseguir, a gente se torna campeão. E a gente tem trabalhado muito nessa questão da ansiedade, tem isso aí que a gente fica ansioso para chegar logo o jogo, para definir logo. Mas com tranquilidade, com sabedoria, o Abel tem ajudado a gente para que a gente se prepare da melhor forma e que a gente não sofra muito da hora. MÚSICA 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 A gente encara o jogo como mais uma final, assim como tem sido desde o início do campeonato brasileiro. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo duro, com uma equipe muito qualificada, muito organizada e que compete muito também, assim como a nossa. Então a gente tem se preparado muito para que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira e, se Deus quiser, sair com a vitória e com mais um título. MÚSICA 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 Estude na Fã com bolsas de até 100%. Matricule-se na Fã agora mesmo. Vem para a Fã. Vem para a família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingressa com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem para a Fã. Todos somos avantes. MÚSICA MÚSICA